E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que estejam todos bem! Bom pessoal, a maioria dos meus vídeos no começo do vídeo eu fico falando 20, 30 minutos e o vídeo fica grande, grande, grande e sem conteúdo quase. Então eu resolvi agora falar pouco no vídeo e trazer mais conteúdo. Então vamos logo para o vídeo que é fazendo a fase 2 do Cat Mario. O famoso jogo do capiruto. Brincadeiras à parte pessoal, mas quem ainda não viu esse jogo, esse jogo tira a paciência de qualquer um. Então sem enrolação, me adicione no Instagram que está passando aqui embaixo e também está fixado no primeiro comentário. Deixe o seu like que é muito importante e se caiu aqui de paraquedas já se inscreve. Um beijo no seu coração e fica com o vídeo, é nóis! Bom pessoal, já estou aqui conectado no jogo, agora vamos ver se eu vou conseguir passar da fase 2, né? Vamos lá! Ah, se a primeira fase já foi difícil, imagine a número 2. Ah, já comecei mal. Comecei mal já, eu esqueci, meu, dessa parte. Ah, não, 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 não pode ser. Já perdi duas vidas em menos de um minuto. Olha só que jogada boa. Desce aí, seu... Vou falar nada para esse jogo. Olha, ó, quase eu caio morto já. Vou deixar esses fantasminhas caem aqui que eu vou pegar as moedas, né? Vai que tem um cogumelo aí. Ó, matei os dois de uma vez, hein? Tem um cogumelo. Moeda. Moeda. Fantasma. Eu viria um super gato! Ah, não! Menos duas vidas já. Ó, vou matar um. Boa. Vou ir treinando. Vou pegar uma cogumela. Moeda, moeda. E ali é o fantasma, não vou pegar. Vou pegar um cogumelo no alto. Ah, não, não pode ser. O gato vira um incrível Hulk. Não, pô. Vou embora direto, vai. Não! Não pode. Tem armadilha em tudo quanto é lugar nesse jogo, velho? Boa. Mato fantasma. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, quem criou esse jogo? Baixar um pouco aqui o volume aqui que tá muito alto. Tô ficando bravo já. Cai aqui. Não cai ali, não. Ah, não! Eu vou tirar esse terno já, que esse terno aqui já... Já tá calmo. E menos... Ah! Ó, quase eu morro de novo já. Eu vou passar essa fase, senão não me chama Luiz Carlos. Ó! E agora? Uhul! Vai! Ó, ó! Reizão! Ó! Nasceu o super gato ali, meu! Ah, não. Já tô rápido aqui. Já tem as mães, ó. Ó! Ah, não! Ai, caramba de jogo! Menos nove já! Comecei agora a partida! Nossa, esse jogo não tem nada a ver com o Mario, meu. Ah, não! Não, não! Caramba! Eu tô vindo com muita pressa. Vou mais calma, vai. Ó, devagarzinho. Ai, caramba, matei a tartaruga. Boa! Vai sair o gato ali. Eu vou tentar ir, eu vou... Ah, não! Caramba, velho! Como esse negócio vai aparecer aqui que nas outras vezes não apareceu? Vai dar uns 50 minutos de vídeo e eu não vou passar esse jogo. Ó, vou ir com rápido aqui que aqui eu já tô bem. Ó, saiu o gato, volta! Fui! Dois gatos! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Deixa o like nesse vídeo, por favor, porque aqui... Ai, Jesus de Nazaré! Jogo do Satã! Ai, Luiz, mas se você tá falando que é jogo do Satanás, por que você tá jogando? Ai, porque eu... Sei lá. Porque eu quero passar dessa fase 2. Pelo amor de Deus! Fui! Voltei! Venha, safado! Fui! E não voltei mais, porque ele me pegou! Caramba, eu tô enxergando aquela bandeirinha azul! Morri de novo. Menos 16. Tá de brincadeira comigo, né, Super Mario? Ó, aqui eu tô indo bem. Aqui é fácil. Voltei! Morre! Fui! Voltei! Será que tem o terceiro também? Fui! Até que enfim, né? Até que enfim, gatinho! Fui! Caiu do céu! Caiu do céu a estrutura do jogo! Caiu... Não dá, não dá, não dá. Menos 50 mil vidas. Até que enfim... Peguei a estrelinha... E morri pra estrelinha! Essa estrelinha sempre é do bem no Super Mario! Você mata qualquer bicho no Super Mario com ela! Não, mas aqui tem que ser diferente! Aqui tem que ser... Aí eu morri! Perdi já a estrelinha! É, agora ela vai ficar aí pulando pra lá e pra cá! Isso! Vai embora! Olha, eu pego aqui, ó! E morri! E morri! Nossa, pessoal! Menos 33 vidas já! Pelo amor de Deus! Quando eu vou passar esse mapa? Tá muito difícil! O primeiro é a estrelinha! Já peguei as manhã! Não! Não peguei as manhã, não! Morra logo pro fantasma rei! Que merda! Menos 34 já! Aqui, ó! Aqui é essa parte que é muito difícil, ficou fácil! Peguei a moeda! Eu não lembro dessa parte, meu! Ah! Aê, galera! Ai, caramba! Aí não! Menos 35! Volta, 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 volta! Pelo amor de Deus! Não bate na estrela! Tava quase conseguindo, meu! Ai, eu bati na hora de roda! Volta, 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 volta! Eu acho que deu certo! Não bate! Cai, cai! Cai pra lá, vai estrela! Cai pra lá, vai! Aê! Será que foi? Oi! Ia, quase não vai! E esse ponto de interrogação aqui? Vou nem arriscar pegar! Eita, é a bola de fogo! Não! Ai, velho! Eu tô quase no final e vem essa bola de fogo! Eu tive que cortar o pedaço aí do vídeo aí, pessoal! Porque senão eu ia ficar aqui três horas de vídeo! Foi até eu aprender essa tática aqui, ó! Se eu pegar esse... Ótimo! Ótimo! Eu peguei pensando que ia dar certo e saiu mil bola! Morre logo aí! Corte! Aê, garoto! Bate aqui! Bate aqui! Bate aqui! Ai, caramba, não! Meu Deus! Eu ia entrar no túnel e ia ganhar essa partida! Ai, caramba, eu vou passar ainda! Se eu não passar, eu não me chamo Luiz Carlos, como eu disse no começo do vídeo, galera! Ai, eu tenho que passar dessa fase agora! Não, não é estrela, não! Aê! Caramba! Aê! Opa! Aqui é fácil, ó! Ai! Vai cair, vai cair, vai cair! Entrei! Entrei! Ganhei! Eu acho que eu ganhei... Ah, tá! E acho que é a mesma coisa, será? Vai vir o Lenzer aqui, vai vir o Lenzer! Eu acho que é a mesma coisa da fase do 1! Eu tenho que correr, passar por cima desse e pular por cima! Ai, caramba, é daqui! Não sei agora se é aqui! Ai, caramba, tem dois polidenses! É que ele foi... Vou pular nesse logo! Vai! Ah, pelo menos eu já tô aqui, né? Eu vou arriscar aquele, vai! Se eu vou perder, eu não sei! Ah, é, caramba, passei! Eu passei! Ah, Jesus! Eu... Vai, 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 vai! Passei de face! Eu sou bom nesse jogo! Eu sou o mestre do Catmario! Uhul! Caramba! Eu passei! É isso aí! É, caramba! Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje! Eu espero que vocês tenham gostado! Não sei porque eu fui inventar de fazer a fase 2! Pensa num jogo chato, velho! Esse jogo tira a paciência de qualquer um! O que o cara tem na cabeça pra criar um jogo desse? Meu Deus do céu! Eu acho que ele tava brigado com a esposa dele, apanhou de alguém na rua! Não quer saber? Eu vou ferrar a cabida das pessoas! Eu vou criar um jogo que vai deixar ela brava! E deu certo! Mas é isso aí, pessoal! Se você gostou do vídeo, deixa aquele like! Se inscreve se não é inscrito! Comente aqui embaixo o que quer participar do sorteio da camiseta, se você quiser! Deixa o seu nome! Comente qualquer coisa pra ajudar no desenvolvimento do canal, no vídeo! Vou falar um pouco rápido pro vídeo não ficar muito extenso, beleza? Tamo junto! Se bater a meta de apenas 80 likes, eu trago fazendo a parte 3! A fase 3! Tamo junto! Deus abençoe, um abraço e é nóis!